Voltamos a apresentar Ação Policial Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ação Policial aqui na TV Cidade, canal 28, canal que pega bem no seu coração Programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 19h com reprise à meia-noite Você telespectador pode participar e ajudar o nosso programa com sugestões através do 91191524 Manda sua mensagem aí, 91191524 Nós gostaríamos também de dizer que você que tem sua loja, que tem seu estabelecimento comercial, sua empresa e quer ser parceiro do programa Ação Policial, nós estamos de braços abertos Pode mandar mensagem também ou ligar para o 91191524 que alguém da nossa produção vai visitar Eu conto com o apoio de todos Gostaria de mandar um forte abraço a todos do SAMU e do Resgate do Corpo de Bombeiros Mandar um alô também aí para Ana Beatriz que não perde um programa Ação Policial Com certeza está aí no colo do papai assistindo um programa Um abraço também para o meu amigo Gustavo, lá do bairro Nova Cidade Ele que tem 10 anos de idade e diz que é fã do Luciano Sobral E quando crescer quer ser repórter policial Gustavo do Nova Cidade, um abraço para você e muito obrigado pelo carinho E para o seu pai e sua mãe aí que também não perde o programa Ação Policial Pessoal aí ó, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal Pessoal da SMTran, do DETRAN, muito obrigado pelo carinho de todos Equipe da Guarda Municipal, não esqueci de vocês não Pessoal do BOP, muito obrigado pelo carinho, pela audiência E todos vocês são parceiros do programa Ação Policial Pode mandar sua sugestão, pode procurar o pessoal da divisão de captura Ah, eu acho que precisa disso, eu acho que deve melhorar naquilo Nós estamos abertos aí ó, não só para os elogios Mas também para as críticas, tá ok? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência Agora, olha só gente, todo terceiro bloco do nosso programa Nós entrevistamos, perdão, uma autoridade do nosso estado Normalmente você vê nos programas Eu até anotei aqui para não esquecer nenhum Espero que não esqueça nenhum Pessoal do Roraima, alerta, que é um novo programa aí no canal 20 Na TV Ativa, meu amigo Erli Fernandes Conterrani lá da Paraíba Lá de Pates, cidade que eu tenho o maior orgulho de dizer que sou de lá Verdade no Ar, programa do Mário César Meu amigo Mário César, que é vereador O Verdade no Ar no canal 12 Juntamente com o alerta geral do Valdir Que também é parceiro do programa Tem o pessoal do 40 graus Do nosso amigo Isaías Maia, que apresenta também o Barra Pesada Aqui no canal 28 O Boa Noite Cidade do Pedro Pinto Tem também o Cidade Aberta com o Chiquinho Santos Que é também um programa policial Que vai ao ar de segunda a sexta de meia-noite Aqui na TV Cidade Tem também o pessoal do Mete Bronca Meu amigo e irmão parceiro Bruno Pérez Tem o Roraima no ar, que eu acho que é com o Ranieri Zóteli também Ou seja, toda a imprensa Folha de Boa Vista e Jornal Roraima hoje Normalmente, até na Folha Impressa Folha de Boa Vista e Jornal Impressa Às vezes vocês conseguem ver uma entrevista De um secretário, de um comandante De uma forma bem abrangente Mas nos outros programas que eu acabei de citar Por conta do tempo Não dá tempo, digamos assim, deles pronunciarem O que é que eles pretendem para a polícia Quais são os planos Quais são os objetivos O que é que a polícia vem fazendo Então, nesse terceiro bloco E no programa de hoje Nós vamos entrevistar O secretário de Segurança Pública do Estado O Francisco Sá Cavalcante Que vai falar da nossa segurança E vocês vão acompanhar essa matéria A partir de agora No programa Ação Policial Bom, dar continuidade O que nós tínhamos planejado ano passado E não conseguimos realizar E outras ações Sempre voltadas para o bem-estar do cidadão Dentro desse bem-estar do cidadão Há uma preocupação muito grande também Com a questão das instalações Onde vai dar condições melhores de trabalho Para o funcionalismo E para atendimento público Nós temos previsto A construção ainda, esse ano De um complexo Para atender A direção da Polícia Civil E um complexo Para atender A Polícia Técnica IML Instituto de Ensino Legal Instituto de Edificação E Instituto de Criminalística E ainda Os plantões Centralizados Todos Especializados No mesmo local E os plantões Para reforçar O que já existe Lá no 5º Distrito Policial Uma delegacia Está prevista também A construção ainda esse ano De uma delegacia Para a mulher Uma delegacia Para Caracaraí O 4º Distrito Policial O 2º Distrito Policial E mais O 1º Distrito Policial Então com isso Nós vamos deixar A Polícia Civil Toda Com instalações Moderna Instalações Que atender Que pode atender Bem tanto ao público Como Dar condições melhores de trabalho Para os nossos funcionários A previsão É também Melhorar as instalações Da Polícia Militar A Polícia Militar Também Precisa Algumas instalações Precisam de reforma E a construção De novas instalações Nós acreditamos Que qualquer boa polícia No Brasil Ou no mundo Ela precisa estar Sentada no tripé Que é Inteligência A seleção Qualificação Dos policiais E para isso A nossa Academia Integral De Polícia Ela se preparou Para isso Hoje é referência No país A PI Então ela seleciona E forma bem Os nossos policiais Para que os policiais Estejam Cada vez mais aptos Para desenvolver bem As suas ações Não se faz Polícia Nenhuma parte do mundo Não se faz Uma boa polícia Se você não tiver Uma boa inteligência Nós Já estamos Integrando As polícias Civil E o corpo de bombeiro Dentro Do departamento De inteligência O departamento De inteligência Está se equipando Com instrumentos Modernos Nós Já adquirimos Recentemente Um laboratório De análise criminal Que vai permitir Desenvolver ações Principalmente Do combate A sonegação fiscal O Estado Vai dispor Dessa ferramenta Nós Já Estamos recebendo Por esses dias O guardião O guardião Se fala muito No guardião Não é mais O guardião Não é nada Mais nada menos Do que É uma ferramenta Utilizada Na monitoração Dos criminosos Dois, três meses Quatro meses No máximo Nós vamos estar Com essas Ferramentas Nós estamos Adquirindo Vários outros Equipamentos De ponta Para que A inteligência Possa Dar respostas Em qualquer Tipo de crime Que acontecer A corredoria Da polícia Civil Ela está Bem estruturada É uma Corredoria Forte Tem dado Resposta Qualquer Policial Que tem Pisado na bola Tem sido Investigado Com isenção E Ao final Quando Precisa Ser colocado Para fora Do sistema Isso tem sido Feito O governador Tem colocado Vários policiais Já Fora Do serviço Público Trabalha mal A polícia Militar Também Dispõe De sua Corredoria Também Que também É eficiente Faz excelente Trabalho Assim como O corpo Bombeiro Então O tripé Da segurança Pública É exatamente Esse Corredoria Inteligência E área De ensino E o estado De Roraima Se preparou Bem para Isso E pode Atender Bem nessa Questão Adquirimos Já está Aqui em Roraima Já está Aqui em Boa Vista Câmaras De vigilância Que vão ajudar Aqui na cidade Nós tivemos Um problema Técnico Com a empresa Responsável Pela instalação Fizemos licitação Agora ontem Era Dia 15 Agora tem novo prazo Para a empresa Que ganhou A última licitação De instalar Nossas câmaras O responsável Técnico Por essa empresa Esteve ontem Aqui conosco Infelizmente A gente não vai cumprir O contrato Nós vamos ser Obrigado a multar Essa empresa Mas já estamos Abrindo outra Licitação Infelizmente Vai atrasar Talvez Dois, três meses O início Desse trabalho Isso tem trazido Uma grande chateação Aqui para o sistema De segurança pública O atraso Na instalação Mas é uma ferramenta Como eu falei Que talvez Até março Finalmente A gente vai poder Dispor Aqui na cidade De Boa Vista Eu é que agradeço Porque eu costumo dizer Que nós temos A obrigação De prestar conta Daquilo que está Sendo feito No sistema De segurança pública E o melhor Instrumento Para se prestar Essa conta É exatamente A imprensa Estou sempre disposto Qualquer momento Que vocês precisarem De informação Aqui A gente está aqui Para prestar Então está aí Vocês acabaram De ver a entrevista Com o secretário De segurança pública Aqui do nosso estado O Francisco Sacavocante Secretário Muito obrigado E o programa Ação policial Está de portas Abertas aí A Sandra Lima A assessora De comunicação Muito abraço Por ter recebido A nossa equipe Do programa Ação policial Sintam todos Abraçados Sintam-se Perdão Todos abraçados Pela equipe Com uma frota Com uma frota Novíssima Diárias A partir De 60 reais Eu falei Diárias A partir De 60 reais Com 200 km Livre Ao dia Você pega Sua namorada Vai andar a pé Não Vai alugar um carro Lá na Irmãos Gente a cá E outra Não fecha Para o almoço Tá certo E aos sábados O funcionamento Da Irmãos Gente a cá Vai até As 14 horas Sabe onde é que fica? Perto da casa Do meu amigo Claudinei Sampaio O SPOC É lá na avenida Presidente Castelo Branco Número 2298 No bairro São Vicente Telefone para contato 3623 1445 Anota aí 3623 1445 É só ligar E falar Com os nossos amigos Alemão E Magrão Da Irmãos Gente a cá E você que tem a sua empresa E quer anunciar Aqui no Programação Polícia Vai ligar Ou mandar mensagem Para o 9119 1524 Daqui a pouco Eu vou ler mais mensagens O pessoal ir mandando Muita mensagem Muito obrigado pelo carinho Nas páginas do Facebook As matérias do programa de hoje Vocês podem assistir No Youtube Tá? Mandar um grande abraço Para as pessoas Que estão Fora do estado de Roraima E acompanha o programa Através do Youtube Eu estou aguardando A mensagem de vocês Para que eu possa ler No próximo programa Volto a repetir A sociedade Tem um papel Super importante Dentro do programa Ação Policial Por sinal Manda até um grande abraço Para a Tâmara Que já está agilizando Já entrou em contato Aqui com a nossa equipe Do programa Ação Policial Já foi levada Já foi levada Aos agentes Da divisão De captura E nós vamos Divulgar no próximo programa O foragido Da justiça Que por sinal Tirou a vida Do irmão dela Mais um trabalho Que vai ser feito De inteligência Que o pessoal Vai tentar Recapturar Tá certo? Tâmara Muito obrigado Pelo carinho E pela confiança De você No programa Ação Policial Então ó Você que está em casa Se deparou Andando pela rua Ou em qualquer outro lugar Com um desses foragidos Que nós vamos mostrar agora Você vai ligar de imediato Para o 190 da Polícia Militar 197 Ou 0800 95000 Vamos A galeria Dos foragidos Aqui do programa Ação Policial Foragidos Da justiça Gildásio Reis Lima Mais conhecido Como Cartucho Também respondia Por tráfico De entorpecente Fugiu Da penitenciária Agrícola De Monte Cristo Cirilo Barros Ferreira Ele responde Por homicídio E fugiu Da penitenciária Agrícola De Monte Cristo Colabore com o trabalho Da polícia E denuncie Através dos telefones 190 da Polícia Militar 197 Polícia Civil 0800 95000 Disque Denúncia Ou por meio Da nossa página No Facebook Sua identidade Será mantida No mais absoluto sigilo Então tá aí Se você reconhecer Qualquer um desses foragidos Ligue de imediato Para os números Que apareceu na tela Sua identidade Será mantida No mais absoluto sigilo Nós vamos A um intervalo comercial E daqui a pouco Voltamos Com o programa Ação Policial Aqui na TV Cidade Canal 28 O canal que pega bem No seu coração Estamos apresentando Ação Policial Ação Policial